Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e com muita felicidade depois de alguns problemas com o jogo, estou de volta com o MNNFL, cara, finalmente estamos de volta com a nossa série de jogador, né, de recebedor aqui no Seattle Seahawks, nossa temporada regular, 14ª semana, vamos então pro jogo, cara, mano, eu tô com muita saudade de jogar um futebolzinho, cara, americano, tá ligado? Porque eu gosto muito do game, mas eu tava com problemas no PS4 pra gravar, então estou de volta finalmente, vamos continuar então, olha aqui, vou atualizar vocês a nossa situação, estamos na primeira colocação da divisão NFC Oeste, 9-3, 9 vitórias, 3 derrotas, com o Los Angeles Ramey na nossa cola, 7-5, o Cardinals com 5-7 e o 49, o Lanternia com 2-10, sem nenhuma chance, né, mano? Então vamos lá, que eu tô com muita vontade de jogar, velho, tô com muita vontade de jogar, eu espero que seja a nossa volta com vitória, lembrando, somos aqui recebedor, né, WRI de receiver do Seahawks, somos com 82 de ovo, olha lá em cima, dá pra ver lá em cima, tá vendo? Somos titulares aqui do Seahawks, então vamos na nossa 14ª semana enfrentar o Jacksonville Jaguars fora de casa, Jacksonville que tá com 82 de ovo, velho, a gente, bom, apesar de ser fora de casa, acho que dá pra ganhar, né, Russell Wilson? Será? Será? Na minha volta, Russell Wilson? Será que dá? Então vamos lá, finalmente, de volta o futebolzinho americano, NFL, vamos! É isso, vamos lá então, mais um joguinho, finalmente, de Madden, lembrando que o Madden NFL 19 tá logo aí, né, mano, provavelmente eu vou pegar, Olha aí no último jogo, ó, 8 recepções, 130 jardas, 2 touchdowns, o mais longo de 29, mano, jogou demais, bom, provavelmente eu vou pegar o Madden NFL 19, velho, provavelmente não no lançamento, mas eu vou pegar sim, com certeza Eu já aprendi a gostar o jogo Madden aí desde o 16, se eu não me engano, né, mano, eu tenho gostado, não, desde o 17 que eu trago pro canal, né, eu tenho gostado muito, tem algumas, tem uma série já finalizada no canal, vocês dão uma olhada lá, mano, quem gosta de futebol americano vai gostar Com o Oakland Raiders, tem uma série também que eu tive que parar no meio por causa do lançamento do jogo, do próximo jogo, né, que tava com o... já fiz com o Miami Dolphins, já fiz com o New York Giants Dá uma olhada que vocês vão gostar, com certeza, e vamos aqui com essa série, cara, eu vou seguir essa série até os playoffs, provavelmente, e aí eu pego o Madden 19, cara, pra jogar também o Long Shot, que eu tô querendo muito Inclusive, rapaziada, o Long Shot vai voltar, hein, já tô legendando, o Long Shot vai voltar sim, senhor, eu vou fazer até o final O Long Shot não importa o lançamento do 19, beleza? Vamos lá, então, bicuda na bola, bola pra cima, de volta o Madden no canal Vamos lá, fora de casa, enfrentando o Jacksonville, o Django, peguei, segura, mas não foi muito longe, né Não teve retorno ainda, cara, tô na 14ª semana, não teve retorno do Lockett também, não nenhum meu Abraçado, né, mano, não sei se é o... o slide que eu tô usando, que não permite muito, mas enfim Tá aí, Russell Wilson, com quase 70% de passes completados na temporada, vamos, Wilson Vamos lá, uma 3ª pra polegadas aqui, pra gente conseguir o first down Quase a metade do campo, né, tomando o campo de defesa ainda Olha o passe curtinho, recepção feita aqui pelo menino Jota Então vambora, 3ª pra 1 novamente, uma jogada de 3ª descida A gente não tá conseguindo fazer mais que isso, né, cara, temos sempre aqui Olha o passe errado do Russell Wilson, não acredito, Russell Wilson Então vambora, cara, 3x0 pros caras já, né Vamos ver aqui, 4ª pra 1 Punch Aí vem os caras, no campo de defesa ainda, vamos ver se a gente consegue pegar 3ª pra 2 Conseguiram, nossa, conseguiram uma longa demais Bom, ficaram só com... então vambora, cara, 6x0 2 field goals aí pro Jacksonville, então vambora Primeira pra 10, se a gente consegue alguma coisa aqui A rota é comigo, Russell Wilson, não preciso nem falar, né Vambora, no meio ali, ó, isso, excelente passe Uh, ah, quase que eu consegui driblar Bela recepção ali Finalmente uma jogada por um pouco mais de jardas 6 jardas por tentativa pro Russell Wilson É que tá bem Poderia tá melhor, mas tá bem Olha que passe, agora sim, Russell Wilson Nunca critiquei Nunca critiquei que passe longo, maravilhoso Vambora Tô com saudade de fazer um touchdownzinho pra nós Jogando aqui de recebedor Eu não sei em que posição vou jogar no Maddie em 19 Ainda tô ainda... Pensativo sobre isso Talvez seja... olha aí, ó Protege, protege Ah, talvez seja carreira treinador, né Pode ser Não sei, mano, não sei Ainda realmente não sei Então vambora, chamar aqui Uma jogada de recepção na esquerda Play action Russell Wilson Se mexe, Russell Wilson Boa Mano, eu corri ali pra cima de 3 caras e eu consegui segurar a carne, mano Mão firme na bola, garoto Vambora, primeira pra gol, primeira pra gol Chance aqui de virar no placar Se a gente conseguir fazer, claro, o extra point Então vambora, primeira pra gol com o Russell Wilson No meio, Russell Russell Bom passe, excelente passe Touchdown, Seattle Seahawks Excelente passe ali Leitura de jogo Eu tava no meio ali podendo receber também Mas foi um bom passe Bom passe pra lateral Passe ali Uma jogada mais, como posso dizer De segurança, né, cara A marcação tava muito longe da defesa Então foi jogada de segurança do Russell Wilson pra touchdown Vambora, viramos no placar A defesa jogou muito bem aqui Mais uma vez na minha Legion of Boom Que se desfez, né, cara A maioria dos caras se desfez aí Mas ainda tá aqui firme Vambora Jimmy Graham ainda tá aqui também Vambora, vambora Belo passe Belo passe Dribble Quase, quase, quase Quase que ele dá a escapada E vai longe Balder O time do Seahawks Provavelmente Não vai conseguir nem chegar Nos playoffs na próxima temporada Me atualizem aí Se eu estiver errado Porque teve muitas perdas Isso é complicado Vambora, vambora Russell Wilson aumentando muito bem aqui A sua produção no jogo Já subiu pra sete jardas por tentativa Vambora, o passe Olha, saiu do pocket Finalmente se mexeu Russell Wilson Ah não O cara pisou fora Não acredito nisso, velho Vambora Vamos ver se a gente É, a gente tem que sair do campo, né Era uma quarta descida Fio de gol feito 10x6, excelente Belo fio de gol Agora tem que Marcar bem Essa volta aí Os caras Terceira pra dois Conseguiram Olha isso Os caras conseguindo Ah, boa Conseguimos segurar Então o ataque 10x9 Vambora Russell Wilson Bela bola Russell Wilson Agora sim Sai do pocket Sai do pocket Meu filho On the run Que passe Passe longo Passe gostoso Do Russell Wilson Olha só Ele saiu ali Da zona de conforto Finalmente Dezinha pra baixo Não vai Dezinha 19x22 Em passes Ele tá muito bem Passando Tá com muita segurança Os caras também não estão largando Muitos não Vambora De novo ele saiu do pocket On the run Belo passe Russell Wilson Que homem Passe no meio Tava com bastante marcação Mas eu tava sozinho Tava com bastante marcação Tava com bastante cobertura No caso Mas eu consegui fazer a recepção Não deixei a bola escapar Russell Wilson Boa garota Bora Primeira pra dez 22 pra 22 de 26 Realizando a situação Do Russell Wilson Timo no torno Aqui No segundo quarto Primeira pra dez Russell Wilson Deu aquela Marcação Marcação Boa 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 Fizeram o melhor Fizeram o melhor Fizeram o melhor ali Na proteção Vambora que dá pra pontuar Antes do segundo quarto terminar Tá pra pontuar Pelo amor de Deus Terceira pra treze Se não acertar aqui O fio de gol vem com certeza Ah não Mas Tá bom Pelo menos parou o relógio Parou o relógio Vamos então pro fio de gol Botar treze A nove Antes do halftime Boa Tá lá dentro Feito Treze a nove Agora segurar os caras Deixa eles pontuarem não Boa 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 Voltamos então pro terceiro quarto Depois do halftime Bastante fio de gol Na partida né velho Só teve um touchdown Até agora Tá tendo muita recepção Também da minha parte Porque os caras Tão me marcando Oh Que giro Meu Deus Quase tem aquela jogada maravilha Ah não 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 Quem foi Não acredito nisso Cara Lesão não Vamos lá Uma segunda pra três Já tô meio abalado aqui Teve lesão velho No meio Boa Wilson Peguei Não deixei escapar Segurei firme Pelo menos esses passos médios Eu consigo segurar muito bem Né mano O problema é quando é um passo mais longo 82 de over só Não pode ficar arriscando muito Segunda pra 18 Depois de uma flag Vambora Calma 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 Russell Wilson Russell Wilson Lá no meio Lá no meio Lá no meio Lá no meio Solta a bola Meu filho Agora ele ficou com medo de jogar Mano Sei lá velho Tinha dois pra recepção 13 a 9 ainda Importante que a gente tá Na frente do placar Terceiro quarto Vambora Ah eu tô muito bem marcado Não tá dando não Belo passe Wilson Chamei a marcação pro meio Russell Wilson conseguiu uma ligação ali Na esquerda Uma ligação longa Um passe longo Excelente passe Wilson Tá difícil cara Porque tipo assim Eu tô seguindo muitas rotas Então Eu tô tentando não fazer muitas cagadas Né mano No meio Ah mentira cara Aquele erro esse passe Velho Tinha dois ali Não 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 acredito nisso Ah não Meu Deus cara Tudo que tinha pra dar errado Deu Olha isso cara Quantos teclas o cara quebrou Quebrou não Tipo escapou né Meu Deus cara Não acredito nisso Dezesseis a três Ainda não é uma tragédia Mas Mano Fala sério velho Tem que começar a aparecer Olha isso cara Olha Mais uma cara Mano Os caras tão me marcando muito bem Velho Caras tão em cima mano Interceptação agora por minha culpa Ah velho Terceira pra dezoito Ainda dá né mano Mas essa terceira pra dezoito É que vai ser complicado Mas Daqui pelo menos Dá pra bater o fio de gol Play action Russell Wilson Solta Solta isso Agora sim Boa bola Era o que ele tinha que ter feito naquela Ah mano Fala sério velho Vambora fio de gol Beleza Empatado o jogo Ainda tem muito tempo ainda Tem um time no torno ainda aqui No terceiro quarto Depois ainda tem todo o último quarto Pra gente virar o jogo aí de novo Jogo empatado Bola com a gente O jogo é bom velho O jogo é bom no meu retorno Não teve muitos touchdowns né Mas O jogo é muito pegado Eu tô muito bem marcado Cara Essa que é a questão Os caras tão me marcando muito bem Todas as minhas rotas aqui Tão sendo muito bem marcadas Olha só Belo passe Ai 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 Se ele escapa Os caras viraram hein Mais uma vez no placar 19 a 16 Faltando 9 minutos Tem muito tempo pra gente pontuar Mas a gente não tá conseguindo chegar A gente fez um touchdown no jogo só E o resto foram fio de gols Tá complicadíssimo Vambora Vira pra 10 Olha isso cara O cara tá me marcando muito bem Russell Wilson Wilson Excelente giro Boa Touchdowns veio Pelo menos nos pés aí do Russell Wilson 12 yards em 2 corridas pra ele Russell Wilson conseguiu fazer um giro ali Excelente giro né Vambora 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 Eu quero agora Um touchdown É só o que eu quero Olha que embolação no meio Bela recepção Segura a bola Segura a bola Nada de fable Pelo menos isso ainda não aconteceu Teve duas interceptações né Vambora Boas rotas aqui no meio Pra recepção curta Excelente É isso O Lockett Ah não De novo Mas Não acredito nisso Bom Espero que as lesões não sejam Graves né velho Senão a gente tá ferrado Ainda mais se for do Lockett velho Era o Lockett na verdade Na última lesão agora Mas eu espero que não seja grave Vambora Wilson Bela passa Não Boa Peguei no susto né Era o primeiro cara que passou né Quero pra ter pegado essa bola Mas tá bom Boa recepção Ó Segunda pra gol Segunda pra gol É agora ou nunca Vambora Vem comigo É de mim Animão Ai mano Eu não acredito nisso Russell Wilson Para com isso Velho Terceira pra gol Terceira pra gol E eu acredito que a gente não vai tentar uma quarta não A gente vai ter que ficar com um fio de gol Vambora No meio Excelente Que cobertura maravilhosa o cara fizeram Que cobertura maravilhosa o cara fizeram Olha isso cara Que tapa o cara deu Fio de gol né Pra empatar Ah não Ah não Eu não acredito que o cara errou Velho O cara errou o fio de gol dali Ah não 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 Mentira Vambora Temos dois minutos aqui pra correr o campo Inteiro Inteiro A gente conseguir pelo menos um empate com o fio de gol Rotas abusadas aqui Pro Russell Wilson Que a gente tem muita coisa pra correr Play action Russell Wilson Belo passe Belo passe 2 minutos Dá pra ganhar ainda hein Dá pra ganhar Bom Essa jogada não vai ser em mim né mano Que não vão conseguir uma velocidade boa aqui Pra recepção Russell Wilson correu Segura a bola Russell Wilson Carrinho neles Carrinho neles Russell Wilson Quinta corrida dele Tá bem com os pés né Mais de 20 jardas Vambora 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 Campo de ataque já hein Vamos transformar Essa posse em pelo menos um fio de gol Chegar ali na linha de 30 jardas Pelo menos Russell Wilson Que que tu tá fazendo Que que eu Não 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 Mentira Mentira Velho Mano Que que o Russell Wilson fez Velho Por que que ele não soltou a bola Eu apertei Pelo amor de Deus Ah mano Mais segunda pra 25 A recepção tem que ser longa aqui Vambora No meio No meio Russell Wilson Solta Solta Russell Wilson Tá bêbado Ah não Velho Eu não acredito nisso Cara Mano Terceira pra 26 Velho A Russell Wilson Tá na Disney Mano Pelo amor de Deus 20 segundos Tem que ser recepção longa E um time out Sai do campo Sai do campo Animal Sai do campo Animal Time out Acho que ainda dá tempo Dá tempo mas Ah mano Daqui não rola um fio de gol Velho Tem que ser um malão Vai ter só um milagre Só um milagre Só um milagre Só um milagre Não teve milagre É rapaziada Derrota 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 na minha volta Pro Jacksonville De águas Velho Não acredito Russell Wilson Mano Tu teve Tudo bem Teve aquela interceptação Lá Uma user pick Mas mano Pelo amor de Deus Velho O cara teve O cara teve Mano Esses dois sacos Que ele teve Agora Incrível Ele correu Pra trás Velho Como assim Ele correu Pra trás E foi sacado Lá atrás Velho Mano Ele perdeu 15 jardas Velho Para Mano Para Não é possível O cara correu Pra trás E não soltou A bola Tudo bem Ele podia Não ter Muitas rotas Boas Pra passar Mas Mano Correu 15 jardas Pra trás E foi sacado Lá atrás Velho Para Com isso Ah mano Não acredito Nisso não Que aconteceu Isso não Russell Wilson Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo De Madden Valeu E fui Russell Wilson Tá na Disney